Cerca de 300 funcionários do juizado e voluntários distribuíram panfletos em vários pontos da capital. Eles explicavam que o voluntário pode ajudar de três formas, levando crianças e adolescentes para casa nos fins de semana, feriados e férias, prestando serviço para um único menor ou toda a entidade, e ainda fazendo doações para o abrigo.